Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Sanctoriu e hoje a gente vai reagir... Meu Deus. Arlectino. Genshin Pact. Arlectino? Arlectino? Acerva do Crono. Cara, normalmente a gente vê música de Honkai aqui, né? Então, não lembro se a gente já viu alguma de Genshin, mas... Provável, muito provável, muito provável. Mas, seguinte, rapaziada, a gente não joga Genshin Pact, a gente não vê nenhum vídeo explicativo de Genshin Pact, a gente não sabe o mundo de Genshin Pact. Então, acerva. Vamos conhecer agora a personagem, a história. Não sei se vai ser uma pegada mais poética, o Crono tá com uma mania de fazer isso, né? Uma webzinha mais poética ultimamente, não tão explicativa igual ele fazia antigamente. Então, vamos ver se a gente vai conseguir entender bem a história, tá? Seguinte, canal do Crono tá aqui na descrição, junto com o link do vídeo original que a gente vai reagir. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário que ajuda muito. E se você quiser ajudar mais ainda que o canal, rapaziada, saiba que o primeiro link na descrição tem a Cinefy. O que é a Cinefy? É um site, literalmente um site mesmo, que a gente tá postando todas as coisas que a gente assiste em live. Ou seja, animes, lives... Animes... Animes, lives... Animes, lives... Não, mentira. Animes, filmes, séries, leituras, etc. Vai ser tudo postado lá. E tipo, mano, uma temporada de uma vez não é um episódio igual no YouTube, não. Tipo, um episódio no dia, não. É uma temporada na lapada só. Às vezes duas temporadas, três temporadas. A gente tá com, se eu não me engano, 800 conteúdos lá no site. E esse mês a gente quer bater mil vídeos postados, tá? Então, se você quiser apoiar o canal, primeiro link na descrição, beleza? E vamos lá, então, Crono, a Serva. Mano, quando fala de Servo, Serva, eu só lembro de Fate. Primeira coisa que me remete na cabeça é Fate. Ah, é verdade. Por sinal, se você nunca viu Fate, tem assim, uma porrada de Fate. Eu recomendo, tá? Fate Zero, depois Fate UBW e os filmes de Fate Ravensfell. Cara, é uma das sagas. Posso chamar de saga? Tipo, todos os Fates? Vou chamar de saga, só pra vocês entenderem. É uma das minhas sagas favoritas em questão de anime. Tipo, amo, amo, Fate. Alguns. Tem uns que eu não curti tanto, mas tem uns que eu amei. Vambora. Nossa, já gostei. Ela parece meio fria, né? Esse beat tá me lembrando alguma música dele. Já. Dele? Não sei. Não lembro. Enfim. A gente sempre lembra de alguma música ouvindo as outras, né? É porque eles se inspiram muito, né? Eles se inspiram bastante em outras músicas. Os beatmakers. Às vezes os cantores mesmo. Ó. Eita. Pesada. Saiu o anime já, de Genji Impact? E é homem. Pai? Eu achei que era uma menina. Caraca, que da hora, velho. Mano, esse vídeo tá muito bom. Cara, que bonito. Cara, que bonito. Seguindo a vontade de um rei, pro teste do quebrar, número 4, todos sobressai, perfeitar, é algo que eu serei, amaldiçoada, a serpa é quem das cartas, um tolo de fato, tudo acaba em fogo, dentre quatro atos. Cara, cara, que bonito. Cara, que bonito. Cara, tudo de fato é o rei que eu serei, amaldiçoada, a serpa numa briga. Eu amo isso, eu amo Esses efeitos, né? Eu amo quando eles brincam na voz Coloca a fake pra caramba Eu entendi alguma coisa da história? Não Mas a vibe da música está muito boa Uma vibe mais sombria mesmo, né? Eu acho que pra entender eu teria que ouvir aqui pelo menos umas 3 vezes Provavelmente eu vou ouvir em off, né? Porque eu sempre escuto as músicas em off Depois, sei lá, pra dar uma repegada em alguma coisa que eu perdi Mas no momento, né? Não tem como eu ver Porque no final é um act uma vez só Então eu senti mais a vibe Não consegui prestar tanta atenção na história Porque como eu falei no começo do vídeo, né? O Crona, ele tá com uma maniazinha mais de trazer Algo mais poético ultimamente Então a gente mais entra na vibe, curte Nossa, mano, eu amo esse tipo de música Eu amo, amo, amo A história parece um pouco complicada Ainda mais pra gente pegar aqui ouvindo de primeira, né? Mas tem hora que ela fala que é o pai Depois ela fala que é a serva Então eu não sei se ela é homem ou mulher Enfim, o pai é só tipo um termo assim Eu acho que é tipo um título, né? Como se fosse uma pessoa que cuida de todo mundo Então parece que é o mesmo Poderia, mas falou pai Então não sei Parece que ao mesmo tempo que ela protege algumas pessoas Ela luta contra outras ali Mata outras pessoas Não sei se é um personagem do bem ou do mal Não sei se existe isso bem e mal em Genshin Tipo, deve ter uns vilãozão muito pica Mas parece ser um personagem ali que tipo Não é totalmente do bem e também não é totalmente do mal Tipo, protege os seus e mata Se precisar fazer um pouco de mal, vai fazer E se precisar fazer um pouco de bem, vai fazer Mas eu curti demais essa vibe mais sombria Que o Crono trouxe, ficou muito, muito brava E cara, a design de Genshin é muito foda Eu até perguntei ali no meio da música Porque eu tinha visto há um tempo atrás No passado, eu acho que ia ter um anime de Genshin Eu não sei se já saiu Se ainda vai sair Mas se vocês tiverem essa informação Falem aí nos comentários, por favor Para ler a ficha técnica Vamos lá A gente tem aqui, vamos lá Cadê, cadê? Aqui, letra, Crono, Voz, Crono, Coral Coral que eu gostei pra caramba, por sinal Ani, Taka, Nova Troop Mão Seca, Bazara E Guiomi A gente tem Mix Master pelo ZG Murilo Edição, Tichan, Editor, Kurochite, Editor E Voo Oficial, Iquirami Beat pelo ZG Murilo Essa música é baseada em A Queda, Glória Groovy Nossa, mano Sabia Cara, eu confundi, não é dele Nossa, mas eu sabia que eu já tinha A vida em segundo lugar Sabe aquela parte do Tan, 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 tan Aquele negocinho de fundo Lembrava muito o comecinho de A Queda Caraca Cara, eu, na minha cabeça Aquele beat da Glória Groovy Era uma música do Crono Do Crono Por isso que eu falei Nossa, tá me lembrando a música do Crono, tá ligado? Enfim Terminei o zerado Ilustração pelo Yacht Arts E legenda pelo Irlanderic Mano, parabéns Todo mundo da produção Realmente ficou sensacional Tanto a edição O beat sensacional Aquela música da Glória Nossa, é Meu Deus do céu, mano É muito boa aquela música Ficou muito foda Eu lembro que Quando ela estourou Assim, quando ela foi pro hype, né Tipo, nossa, a música dela estourou Não sei se foi essa que estourou Né, dela A Queda Ou se foi outra Mas, tipo Umas três músicas dela Eu fiquei escutando pra caramba Tipo, uma atrás da outra Uma atrás da outra Eu sabia Decora a letra de tão boa Que era aquela música Que é aquela música Então, o Crono mandou muito Realmente vou escutar isso aqui Pra caramba Se você gostou E não conhecia o trabalho do Crono O canal dele tá aqui na descrição Junto com o link do vídeo original É muito importante Que vocês vão lá Apoiar ele, tá Por favor Apoia o nosso canal também Se inscrevendo Deixando o like Ativando o sino E deixando o comentário Lembrando Primeiro o link na descrição Cinefy O site Onde a gente posta Vários conteúdos Que a gente vem live Então, se você não tem tempo De acompanhar live Vai lá no site Por um preço muito baratinho Por mês Você tem acesso A mais de 800 vídeos Somente nosso Tirando os de outros Criadores de conteúdo Que você também pode ver Somente com essa assinatura Tá? Isso aí Dois vídeos aqui pra você ver Canal de vlogs Que vai sair vídeo hoje Na verdade, já saiu vídeo hoje Aqui no vlogs Então, vai lá dar uma olhadinha Canal de lives do outro lado Onde a gente tá postando vídeos Todos os dias Tá bom? Nós estamos juntos E bye E tchau E tchau